Olá pessoal, quero apresentar a vocês hoje mais um super produto que é a lâmpada super branca tipo xenon. O que seria? A lâmpada super branca tipo xenon é uma lâmpada hologênio que imita o efeito super branco do xenon. Nós temos aqui, como vocês podem ver nessas fotos, o modelo H1, o modelo H3, o modelo H4 e o modelo H7. Então esses são os principais modelos que é praticamente usado em todos os veículos, seja no farol alto, no baixo, no milha e no farol de lanterna também. O modelo H1 geralmente é usado no farol alto ou no milha, o modelo H3 exclusivamente é usado no farol de milha, o H4 nos modelos de farol foco simples, ou seja, ele faz alto e baixo ao mesmo tempo, e o H7 que geralmente é usado no alto ou no baixo. A descrição do produto que a venda na nossa loja, ela tem um efeito super branco de 4.300 Kelvin, ela é de potência de 100 watts, não precisa de usar relé, porém, se você utilizar um relé ela vai provocar um efeito mais branco ainda. Basta substituir pelo original, não precisa você estar fazendo nenhuma adaptação. Então, muito mais visibilidade, é uma ótima performance em o mesmo consumo das lâmpadas convencionais, vidro de quartzo com tecnologia UV-Block. Não é proibido pelo Detran, passa na vistoria, em glitz, em lei seca, pode ser instalado no farol alto, baixo em milhas, com ira aí no manual do seu carro, qual é o modelo que o seu carro exerca. Vamos ver agora a foto de como fica a visualização da lâmpada hologênia comum, aqui na minha esquerda, e como fica aqui a super branca, como vocês estão vendo. A visualização com esse modelo tipo Xenon é muito mais clara, muito mais nítida, você tem uma visão melhor, uma visão noturna muito melhor, como você pode comparar nessas fotos. Um produto instalado no carro, olha como é que dá uma visual aqui, está instalado no farol normal, farol baixo. São esses dois aqui, e embaixo, no milha, olha o visual que provoca esse produto, tá? Então fica aí a super dica, você pode estar adquirindo esse produto na nossa loja virtual, basta você acessar aí nos comentários do produto, abaixo do vídeo, você vai estar tendo um link direcionado para que você possa estar adquirindo esse produto, tá? Vou deixar aqui mais um pouquinho a foto, olha aí ele instalado, o visual como fica para o motorista à noite, e aqui o equipamento já instalado no carro, nos faróis, está aí para você, um super produto, vale a pena você estar comprando, vale a pena você fazer esse investimento, até mesmo pela sua segurança e pela beleza que dá aí no carro. Valeu!